Macaquinhos, não soltam. Estão tão bem, relembramos, disponíveis sempre em podcast. E o de hoje também. O de hoje também. Dizia ontem, então, aqui a nossa Ana Bernardino das Notícias, que a DGS quer que os médicos, os centros de saúde, prescrevam mais exercício físico às pessoas. E tu pensaste não? Não! É o meu... A não ser que correr possa vir uma injeção, não estou para isso. Uma caminhada, talvez, a linha. Eu faço a minha vida. Eu ando muitos quilômetros a pé por dia. Daí, ainda ter sistema cardiovascular a funcionar. Ando muitos quilômetros por dia. Mas assim mesmo, para fazer... Não, não, consigo... Não, está assim, tipo, na parte de baixo das coisas da vida que eu mais detesto fazer. Mas, quando disse a Ana Bernardino, eu lembrei-me que até eu, que sou um ser com a capacidade esportiva de um taparoué sem tampa, já fui uma pessoa que ia ao ginásio. Já escrevi no ginásio. Eu ia, de minha livre e espontânea vontade, sem ser coágida por forças militares, nem nada. O que era um evento histórico, porque o quanto eu odiava as aulas de Educação Física, não está escrito. Eu jurei, depois das aulas de Educação Física, que eu nunca mais entrei num balneário, a não ser que estivesse a oferecer dos chenses. E mesmo aí, desconfiaria, porque dos chenses num balneário, se calhar, têm pelos e públicos. E pronto, desconfiaria. Mas, neste momento, eu abracei para que não goste de esporte. Ainda tenho que experimentar, se gosto de alguns esportes específicos. Mas, para fazer exercício, você disse tão bem no final, não sinto. Adorava ser essa pessoa que tem essa chapadona de foi incrível, não foi? Foi horrível e nunca mais quero fazer-te. Adorava ver-te na minha aula de hidroginástica. Epá, não. Aliás, um dia temos que ir aos estrelas. Não quero nada. Adorava? Não quero nada. Não sei como é que aquelas aulas se chamam. Sabes aqueles trampolins baixinhos? Sim. Salva. Imagina a Susana a fazer uma dessas aulas ou daquelas de bicicleta, que elas estão... Bora, vai! Não. Tu consegues! Tu é eu! Não, é que eu começo a ficar agressiva. Pois, pois, pois. Eu começo a ficar agressiva. Ui. A única vez que um PT tentou fazer isso comigo... Pois, pois. Eleva-me porrada. Não, não chega-me a altura que eu... Abandonou. Não, chega-me a altura que eu... Não fala assim comigo e venha-me embora. Fico mesmo chateada. Fico mesmo chateada. Não fiz vida, sentida. Fico mesmo chateada. Tipo, olhem, desculpem lá, mas que espadinho é uma coisa muito bonita. Rama-te à nuca, bora! Portanto, comigo, não dá. Para mim, andar de transportes públicos já é crossfit que chega. Mas não é por isso que eu deixo de reconhecer alguns dos péssimos mais recorrentes num ginásio. E por isso hoje vamos aos tipos de pessoa no ginásio. O primeiro, eu apelidei de a Vuvuzela. Lembram-se das Vuvuzelas? Sim. A Vuvuzela é aquela pessoa que faz muito barulho a treinar. Eu faço só para brincar. Fazes muito barulho a treinar. Para quem está ao longe é indiferente se estás a brincar ou se estás a fazer a sério. Já sei, já sei. E atenção, eu fui meiga a escolher o nome Vuvuzela porque o som destas pessoas a treinar é ainda mais irritante. Parece só que estão desesperadamente a tentar de focar e que precisam de que os iogurtes da meixa e linhaça Normalmente o que acontece é o meu peito aí vai-se embora com vergonha. Com vergonha. Eu também iria. Não tenho nada a ver com isto. Portanto, alguém é tocar Vuvuzela por cima destes grunhitos. Era um olívio sonoro, na verdade. Por isso, Vuvuzela até é meigo. O segundo tipo é o palmiacoberto. O palmiacoberto é aquele que passa mais tempo no bar do que na sala de treino. Ah. Aliás, eu nunca percebi. Eu não sei se isto ainda é assim, porque lá está. Eu não vou ao ginásio há muito tempo. Mas no ginásio em que eu andava há uns anos o bar do ginásio vendia comida badocha. Era um bar de ginásio que tinha salame. Ah, isto não faz sentido nenhum. E eu não consigo perceber. É para ver se o sentimento de culpa é automático. Uma pessoa come a quicha e vai direta para a elite e tem lágrimas. Qual é que é o ciclo? É para nunca saís daquele ginásio. Entras num ciclo vicioso, acabas o treino, metes calorias. Ah, agora tenho que ir ao ginásio. Nunca saís ali. E eu lembro que houve uma vez que eu fui lá tomar o pequeno almoço. E depois passou um dos penteios. E como é, eu estava a ser julgada por aquilo que estava a comer. E não estou para isso. Não estou para isso. O outro tipo, talvez seja eu, é o Bigfoot. O Bigfoot é aquele que reza o boato que está inscrito, que paga as cotas, mas nunca se sabe se andou a mesma ou se é boato. É assim em vista de volta e meia. Muitos Bigfoot neste país, acredito. Todos nós já fomos Bigfoot. Eu já. Eu já contei aqui isto antes, mas posso contar novamente. Há um ginásio de Lisboa, que eu me inscrevi, ainda fui umas vezes, deixei disso, só que eu tinha alugado cacifo. E as minhas coisas ficaram lá para sempre. E não voltaste? Não, não. Alguém um dia vai abrir um cacifo e estão lá dentro, enfim. As coisas que estragassem? Talvez algo. É assim, eu acho que com o suor tudo se estraga, Elsa. Ao nível do odor. Com o suor tudo se estraga. Mas pronto, o Bigfoot é aquilo que as pessoas não sabem se ele anda lá mesmo ou se é boato. Tipo, olha, afinal, o Ricardo hoje vem. Ah, não, espera. É só um casaco pousado em cima do doador da água, não é mesmo, Ricardo? O outro tipo é o hashtag. O hashtag é aquele que vai para o ginásio, para a selfie, para a story, para o momento dinâmico de redes sociais. Se for do sexo feminino, normalmente vai impecavelmente maquilhada e até evita um pouco de suar. Porque se tem os pós entupidos com o portal que aquilo depois fica ali uma coisa tipo parinha maisena, não pode ser. Se for homem, vai meter a barriga para dentro com tanta força que os rins até pedem estatuto de refugiado. Não, demasiado. Eu tenho nada contra, mas pessoas que metem um tripé com uma ring light. Sim, sim, sim. Há pessoas que fazem toda uma... Eu até tenho pudor para estar... Desculpa, eu só preciso chegar ali para fazer exercício. No meu ginásio está escrito nos vidros. Por favor, não tire selfies. No balneário onde eu estou. Estou também no balneário. Ah, bem, nem que seja porque é desconfortável para as outras coisas que lá estão. Porque há pessoas que vão em chique. Eu, quando ia, com uma t-shirt do Presto que tinha saído em 97 quando eu comprei um detergente e com os calções velhos, que é como se vai treinar. E não só, imagina nos balneários com tanto espelho. Tu estás a tirar uma fotografia a ti. Sabe lá se a pessoa atrás não está a mostrar as... Porque há sempre o nudo do balneário. E provavelmente estará. Há sempre o nudo do balneário. Bom, o outro tipo é o Tinder. O Tinder é que vai para o ginásio para o engate. Há gente com pouca roupa, há feromonas, mas sobretudo há gente que com o cansaço tem o cérebro a receber pouco oxigênio. E isso às vezes estou de outro discernimento. As pessoas parecem giras, não é? Parecem giras e não têm como se defender. Ele vai lá meter o engate e a pessoa não tem bem como se defender que está meio confusa. Nada é melhor para convencer alguém a embrulhar-se connosco do que essa pessoa não estar no pleno das suas capacidades cognitivas. E por último, o Kramer. Lembram-se do Kramer? O Kramer é um esquisitoide da sauna. Nós todos sabemos quem é que é. Todos nós temos no nosso ginásio um Kramer que é aquela pessoa que nós evitamos olhar nos olhos com medo que ele venha falar connosco. Macaquinhos no sótão.